O que surpreende a todos é que justamente com o famoso mulherengo margem gay, Tami jamais teve um envolvimento além de amizade. Havia Kimi, mas eram como irmãos. Sem dúvida ela foi uma das mulheres mais importantes para aí. Sua grande chance viria ao substituir Kim Weston um trabalho com o Marvin. Juntos gravaram o disco United e vários outros. Tami começou a figurar no topo das paradas da Billboard com o Ritmo In Blues. E a partir daí sua carreira decolou. No início de uma turnê no verão de 67, com Marvin Gaye, os dois estavam em Los Angeles e posaram juntos para os fotógrafos do Sol. Tami estava com dores naquele dia, mas insistiu em continuar com a sessão de fotos agendada. Ficou evidente então que as dores de cabeça estavam começando a interferir em seu trabalho e carreira. Entretanto, a carreira de Tami sofreu um baque em 1967. Durante um show, em outubro daquele ano, ela desmaiou nos braços de Marvin Gaye. Um tumor cerebral maligno que acabou sendo detectado após exames médicos. Tami Terrell passou por oito cirurgias até que, em 16 de março de 1970, veio a falecer complicações da doença. Mas, apesar da breve passagem, sua marca acabou, deixando referências importantes para a Soul Music. O noivo de Tami e a família dela proibiram a presença dos ex-namorados no velório, assim como qualquer pessoa da gravadora Montau. Apenas Marvin Gaye pôde participar da cerimônia íntima, sendo ele o responsável pelo discurso emocionado, em memória da grande amiga, ao som da última canção que cantaram juntos. Apenas Marvin Gaye Apenas Marvin Gaye Apenas Marvin Gaye Apenas Marvin Gaye Amém. 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 Amém.